e aí e aí galera estamos de volta para mais um game play e na game play de hoje galera eu vou estar aqui de nave blue é isso aí mesmo galera que vocês escutaram nave blue e é isso aí mesmo galera nave blue tavo tavo 21 nave blue galera e essa e esse brinquedinho aqui ele tem um dano de 180 um alcance de 70 uma cadência de 260 possui 20 balas do pente e 30 e 40 no cartucho dá pra você brincar um bocado aí com essa criança galera a nave book o pedido foi do escrito aí do lucas eita meu deus eu pulei já tomei o lucas tou da galera esse vamos lá vamos para game play aqui vamos ver como é que tem play side nave blue porque faz muito tempo que eu não jogo disse tem me galera última vez que eu joguei foi mk14 quando eu peguei a fita e faz muito tempo mesmo né vou até fazer uma game play da mk14 e eu acho que vale muito a pena é uma arma de box de cash cara que é muito o p é muito apelona é tipo a vss aí só que mais fica da galáxia eu acho né vss é muito na verdade é uma cme de verdade porque ela vai dar vários tiros aí de uma vez nesse seguro dedo aí vai tá 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 e eu tô tomando o tiro aqui é isso aí vocês perceberam que a beira da tabu nave blue sobe bastante aí né você tem que dar uma puxada aí para ver se consegue segurar e hoje temos muita cme aqui cara é sempre eita porra é cme para cacete vamos ver aí sempre vamos ver que se tem play consegue aqui fazer uma tensão uma por bathroom e agora tá lá em cima ai 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 cara não morre meu cara tomou tiro em cima da casinha tomou tiro no esgoto tomou tira aqui não morre sem falar na granada que tomou né tomou uns 10% de life dele aí porra meu é life demais cara e é isso aí tem play de nave bull 4 barra um tá um a um e será se ter play vai me tarde da vida não sei galera é fica da galáxia nave blue aqui o cara tem que ser muito muito cabuloso aí pra tá jogando com essas armas é eu tô me atrapalhando bastante pelo fato de puxar um pouco a mira galera tá puxando a mira que não manda muito subindo muito a mira eita e aí é um parceiro e você dá pé aqui e valeu você tá com símbolo de fuzileiro na cabeça você tá com símbolo de fuzileiro na cabeça vou mandar um salve aqui para o cara que acabou de me dar pé aqui o inap e acabou de me dar uma pezinha aqui para ele subir agradeço bastante tem um cara aí ó e e olha o cara lá eu matei com dois tiros eu acho que se não me engano a nave para poder eita para poder tá matando é até play vesgo pelo amor de deus meu aí cara eu tô muito vesgo e play tá muito vesgo parceiro meu deus do céu que que é isso em play mas é isso aí vamos lá 6.1 e a galera tá aqui tá no meu que tá nada galera por aqui tá tipo de pleito gravando vocês estão no youtube parceiro e é isso aí a pedido do lucas souza e um inscrito do canal pediu nave blue estamos juntos aí peraí que eu tô indo vamos subir aqui porém cara é meio complicado jogar com essa arma cara eu não achei tão fácil assim entendeu ela demora um pouquinho para matar eu gosto do tipo de boteco tá ligado se não mata o cara cai e é gg meu braços e aí então travadinha e tem um cara lá ó e agora lascou ai 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 a mano esse cara meu ah meu deus do céu como que esse cara apareceu aqui nas minhas costas e lascou todo mundo morreu só tem slide que o bagulho tá frenético parceiro é só slide o bagulho aqui é doido para a nossa base com ela o início da rodada e vamos ficar aqui de campo tem muito slide não dá para ruxar daqui uma aqui porus tá cuidado que tão tão ruxando corredor aí ó oi a mel é todo mundo aqui de nave blue sm é bucete é é a porra toda aqui meu tá cabuloso Tá frenético E o bicho tá pegando E o médico não dá res, dá res em alguém parceiro O cara vai tentar pegar o Giva E vai fuder a porra toda Pegou o Giva e agora vai morrer Não pega o Giva, morreu Falei que morreu Cara, não tinha 4 nego vivo Não pega o Giva Porque você não vai conseguir se safar Eu falo de todas as gameplays Aí por favor galera Quem vê, tá vendo a gameplay aí Vamos pegar um pouquinho Do que eu tô passando pra vocês Beleza, na Valt Eu jogo bastante Valt E aprendi cara Que não é assim que a gente vai se ganhar uma partida Beleza Pegar o Giva e Não é assim que a gente vai ganhar uma partida Pegar o Giva e sair na doida Saca, tudo é Tudo é pensado Tudo é calculado Ai, 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 ai Não foi nada Você vai ficar bem E o cara terá nossa base Nossa base O Giva A O Giva voltou à base O Giva adquirida Nossa base Sacanear o cara aqui Brincadeira Brincadeira Só pra descontrair Tá ligado O cara tá na caixa d'água O cara tá na caixa d'água Eu vou sair fora Eu vou sair fora Vou sair fora Eu vou trocar tiro com esse cara Que esse cara é mito Sai fora Já deu um gelo nele Até fora de novo E é isso aí galera É isso aqui do T-Play T-Play até Sambou De um lado pro outro De um lado pro outro E é isso aí Início da rodada Lançando granada E aí galera Vamos lá Na vida Bruna V aqui Na vida Bruna E T-Play é vez Demais O cara Sambando Aqui na mira Do T-Play T-Play apanhando Aqui Meu Caraca É muito tempo O bagulho Tá frenético O cara vai subir Aí o cara vai subir O cara vai subir ali Ah meu Sério? O cara me matou Na fumaça Meu Que ódio Que ódio E não tem um médico Pra dar réis Vamos dar réis Vamos dar réis Tem um réis ali no parceiro Vamos dar réis Corre 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 Da réis Ou o cara me matou Na fumaça Meu Vamos lá Tá uma vida Aqui né Irmão Deu reto Ele não deu O cara Pô Os caras Os caras ficam Lá na base Cara Meu Deus Do céu Descenda a ogiva To play É vez que o cara Sambou na mira Do T-Play To play Caçando e não achava Cadê você Até play T-Play Nave blue Nave blue Mano Põe Escrevi errado Mas todo mundo Sabe que é nave Já era Essa porra O cara não morre Meu Que ódio Olha isso Não me levanta Não me levanta Meu Deus do céu Porra Esses caras Querem me matar Tá mesmo Meu Ah para Com esse cara Meu Esse cara Tá 5 barra 9 Tá assim Porra Obrigada Caixa d'água Tá subindo Nossa base Aqui ó Ah mano O cara Varou tudo Aí Pelo amor Deus E é isso aí Cara Nave blue Aqui Nave Aqui Tá osso Tá pica Da galáxia Não tá fácil E vamos lá Vamos lá Até play Mano Isso O cara Tá de boa Que boa Tá de boa Cara Que tá osso Não tá fácil E o médico Aqui tá jogando Muito Cara Esse médico Tá de parabéns Ele tá positivo 15 barra 6 E tá mitando Meu Cara Tá jogando Demais Meu Da raiz no médico Da raiz no médico Parceiro Ah não Ah não Não tem mais Que porra É se o bicho Tá aqui de médico Tá lá de snipe Da raiz no médico Parceiro É se o bicho É se o bicho Tá tudo bem Eu tô jogado Casado Tão Viu galera Não tá fácil Não tá fácil Tá muito Desenvolvido Tá muito Desenvolvido Aí Cadê esse cara Meu O cara varou todo mundo ali alguém olha a rampa aqui do lado de dentro estão tudo igual tudo no mesmo lugar e tomar a granada aí vai ser mega granadeiro sai daí todo mundo olha ali ó o negativo aí moleque doida é vocês estão tudo mesmo lugar e presta atenção é que é todo mundo junto você tá louco quer jogar sozinho vai jogar dentro de fmc joga aqui mesmo que que é o que joga aqui é todo mundo ajudando filho agora quer jogar sozinho vai jogar time de fmc não é não galera pô falei que me eu falei da reis no médico primeiro o bagulho tá doido galera tá passando viu oi 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 a meu fora fez já daquele raiz maroto aqui ó fora e é isso aí galera o médio médico aqui tá frenético mesmo é é live é vida e tá doida que o bagulho meu e vamos lá agora todo mundo já em cima dela e para zero e esse daí já era virou finada e tiu play cai não galera olha aqui cara é galera eu falte aí ó trabalho conjunto que plant é isso aí aqui galera todo mundo junto ela é que cada um cara volte né cada um se não cara que é conjunto é todo mundo ajudando tá tá que se o time aqui ó a gente tá cheio dos médicos aqui ajudando a gente tá ganhando a gente tá virando caso contrário filho tem como velho você não vai conseguir fazer milagre não e oi 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 tem cara aí morre não meu oi oi puxa não galera o telhado da casinha e aí 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 eu falei que ele tava aqui e é isso aí galera quem me comprei da nave um boom tá feita não foi fácil jogar com essa arma eu vou ser sincero com vocês é uma muito pica é uma boa mas quem sabe jogar beleza eu não não tô jogando mais um sistema meu negócio é bootcheck eu mesmo é naipi beleza são um Snipe pela verdade só Snipe mas quando eu comecei a fazer vídeos aí eu comecei a alterar as classes beleza mas é isso aí se gostaram da gameplay de aquele gostei like maroto curta compartilha e adicione o canal aos favoritos beleza galera para tá ajudando pois valeu tamo junto 2015 é nós uma 1k descrito o bom amor o boa mas eu tive que jogar muito com essa porra viu é muito osso não é muito bom é muito bom